Trabalhei mais ou menos 150g de pasta americana, 100g. Trabalhei ela, bote um pouquinho de gordura vegetal na mesa e maizena veneirada. Agora vamos abrir a pasta. Não precisa ter muito fina não, nem muito duro, tem que ser mais ou menos. Pronto, acaba na pasta americana e de março, duas tiras. Vamos passear vocês. No meio. Música 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 Mostra um pouquinho de cola que tem e fica até o lado Peraí Ponto na parte Passa um pouquinho de cola Tira, passa um pouquinho de cola Ponto aqui, ó Ponto E lá Ponto Um pouquinho de cola Leve a mesa, a bandeja E agora passa um pouquinho de cola de CNC O gel de confeiteiro Pra se limpar a pasta americana Bota um pouquinho de cola Comercilha, ó Comercilha, se quiser Dá um tia Comercilha, ó Comercilha, ó Comercilha Comerci